Esse vídeo é um oferecimento gamefam.com.br, games para PS3, PS4, Xbox One e netstorage.ti.com.br, a loja do seu computador, do seu console, tudo o que você precisa estará com eles. Melhor preço, melhor atendimento. Fala, farmadores de madeira. Sejam bem-vindos a mais uma das novas aventuras do Rust. E hoje está aqui, ó, Interfroster. Fala, Frost. Fala, Frost. Fala, Frost. Estamos no Rust, vamos matar, Frost. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu sou um ninja, eu gosto de você. Olha, olha, olha como eu estou saindo como uma Frost. Saindo, sim. Aqui eu estou. Nossa. Silêncio, mas morto. Eu estou saindo, sim, porque eu estou downloadando. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É por aqui, o zino, hein? Claro, o zino. É. Obrigado a todo mundo que está acompanhando, deixando comentários, likes, valeu mesmo pelo apoio da série, né? Está melhor, né, cara? Fora das lives, aí a gente consegue fazer alguma coisa de boa, né? Né, Frost? Sim, peraí. Estou logando. Cara. Vamos lá. Servidor largado, tudo está largado, tudo largado. Sim. A gente precisa de muita madeira, cara, para começar a fazer nossa casa. Ok. Tem o cara dormindo ali, vem, vem. Matou, matou, filha. Sim. Dormiu, morreu. Sim. Stop usando o teleporte, filha. Eu? Sim. O Frost está baixando um... Au! O Frost está baixando um jogo, vai ser surpresa para vocês. Sim. É... É... É bom. É bom, é bom. É como... Eu gosto de falar assim, em russo e americano. Sim. Então, eu vou falar muito com as pessoas lá. E como ele tem uma internet meio fraquinha, né? Cara, eu estou vendo essas casas aqui, eu estou achando meio esquisita, sabe? Aqui, ó. Ok, o que é? Ok. Olá. O que é? O que é? O que é? Isso aí só pode ser admin, né, cara? Admin é uma alguém muito roubada. Aí, madeira. Pegue a pedra aqui. Hoje, a gente vai se equipar bem, hein, galera. Vocês vão ver. Hoje. Madeira, madeira, madeira. Ah, madeira, observe. Aê. Isso aí. Ah, ah. Inimigo. Licença. 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 Ah, eu não estou com a cabeça. Na cabeça. Headshot, bitch. Vai, vai pegar a madeira, vai. Olha a ideia do lobo aqui. Nossa, tu lagou o lobo, cara. Beleza, vamos lá. Agora duas pessoas vai dar mais certo, galera. Hehehe. Agora sim. Depois vou combinar com a Line, com o Rafa. FG, eu sei que está o culpado. FG. Nem pensar, né? Mas... A Line, Rafa, a gente vê aí. Para trazer no próximo episódio. Nossa, tem muita madeira, cara. Que bom. E aí? Está onde? Aonde está no cima, não? Toma cuidado antes de pararmos nos separar, hein. Eu atravessei a estrada de novo. Estou do outro lado, perto da usina. Eu estou levando a radiação aqui. Aí, lá para, lá para. Mais um lobo ali. Alô. Aí. Lentes tocou, morreu. Isso aí, demora para trocar de arma, cara. Vem, vem. A gente precisa de madeira aqui. Mais que... Mais que... E vamos pegar os lobos aí dos zumbis. Para tentar achar uma arma. Vamos lá. Caraca, cara. Eu não faço isso, velho. Onde está? Está passando na minha frente? Eu não faço isso, velho. 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 Eu estou longe aqui, ó. Calma, volta. É o Zina, cara. Volta. Frost. Vamos pegar os zumbis aí. Vambora. Aí, pegou os zumbis. Vamos ver. Ó, eu mato, tu pega as mochilas, beleza? Deixa eu ver se eu tenho flecha suficiente. Mais ou menos. Deixa eu fazer mais. Calma. Não tem muita flecha não, cara. Espera aí. Dá cobertura aí. Nossa, a radiação, cara. Olha ali. Bom, vou tentar acertar daqui, cara. Vem que se mexeu, cara. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Ah, ele está vindo, cara. Está vindo, cara. Olha ali. Excelente. Segura aí. Olha ali. Olha aqui. Olha ali. O que você vai? Olha ali. Olha ali. Ah, ele está vindo, cara, vai. Vai, 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 vai. Ah, eu tenho uma tricea. Vou pegar essa aqui. A calça, a calça. Vambora, vambora. O primo tá atraído de longe aqui, ó. Vem cá, bobinho. Licença, Frost. Ele tá vindo, hein. Só pra sair da radiação. Vem, 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 vem. Vem. Olha, olha a casa aqui. Esse aqui tá normal. Tá normal o caramba. Vou chamar mais, hein. O Ruhanna. Aí. O que é, vambora? Verdes que você quer ver com o carro. Vá. Você quer falar de uma luz aqui, não é? Vamos lá, vai. Vá. 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 Vá, vá. 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 Ah, caraca! Outro! Pode ir, pode ir! Ele foi em ti, foi em ti, foi em ti! Já era! Cochrane! Ah, estou errando pra caramba, cara! Cochrane! Acertei o outro lado, cara! Ele está vindo, hein? Outro! Está vindo em ti, está vindo em ti! Já era! Onde está ele? Não tem! Tem que comer, tem que comer! Pegou tudo? O que tem aí de bom? O que é? Estou com uma vez, estou com uma vez... Estou com uma vez, estou com uma vez! Estou com uma vez! Estou com uma vez! Eu tenho que esperar um pouco, estou aqui para baixo! Fazendo flechas! Estou com uma vez! Está onde? Tem que sair da radiação, cara! Estou com uma vez! 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 Tem que fazer um pé! Eu tenho pé! Você tem que ir para baixo! Tem que baixar a radiação primeiro, néjes? Não vamos usar pé! Deixa a gente afastar um pouco, baixar a radiação, depois a gente volta! Para usar pé! Bem no começo! Eu aguarde um pouco, já estou tirando para levar tudo genius! Ahn, então! O cara está armado, dois pelo menos! Um, um, quase Já tem uma casa aqui Já entraram nela Tá onde? Onde morar E... Opa, tem um cara ali, pra matar? Dois caras Esse cara me ensina ali, pra lá no Twitter Toma! Nada! Me mataram já, pelado Engraçado Ele tomou uma flechada, hein Deixa ele, deixa ele Ele foi embora, já era Já era, já era Ele vazou Os dois tão vazando Tão atrás da rocha aqui E aí, eles tão atrás da rocha ainda? Estão por aqui ainda, vamos pegar eles, hein Por cima Não sei se eles vazaram, velho Deixa eu ver Ah, eles foram lá, já estão no outro lado do mapa, cara Ali, ó É, nada de mexer aqui perto da usinha Já morri aqui, cara Com um cara de shotgun Tava pelado também Eu tô aqui Em cima das rochas ainda Tá onde? Quer calça? Vou colocar calça pra entrar na usinha São 45 mil Ah, vamos tomar comprimido e vamos entrar Bora Ah, vamos, vamos, vamos Pegar o machado pra se encontrar com alguém frente a frente Se tiver de pistola, a gente consegue Se virar Bom, peguei aqui da frente e pegou de trás Ah, beleza Onde tem o máximo que tem a radiação? 500, 500 Eu já peguei a segunda casa, hein Vai, vai Vai, vai, ele travou, cara Nossa, e muita radiação, velho Eu tô na casa de trás, hein? Eu também Eu também Tô subindo pra caralho, a radiação Caralho Ah, a gente precisava de De um research kit, cara, pra estudar o baú Tô voltando, hein Sou eu, hein Tô voltando, hein Tô voltando Como que entra nessa merda? Isso é muito difícil, porque eu quero curar o zumbi O que? O zumbi Tu foi pra onde, cara? Eu fui pra mim, não Ah, tá, beleza Eu já sei comprimido Já sei comprimido Comida Tem quase nada, cara Armamento aqui Putz, bala de shotgun, cara Pistola Bala de pistola Armamento eu não tenho, né, velho Só pra pegar mesmo, porque é lixo esse negócio Nossa, quanta bala de shotgun sem shotgun, né, palhaços Tá cheio de zumbi aqui Tentar pegar eles Tá fora desse, irmão Matei dois Matei dois Matei dois Não Não é pra errar, cara Beleza Beleza Já matei todos aqui Vou print Pistola 9 milimetros Conseguimos uma pistola, já, Frans É com uma pistola que me virou bem Tem um silencer Tem um flash E um silencer E um silencer Tô saindo, já Tô saindo, já Nossa Uma roupa não Olha Saindo, hein Com 300 Tô está onde? O que é isso? Pega aqui. Acho que teria que pereia. Pega aqui. Coloca a calça aí. Nossa, tá com muita radiação. Vamos comprimir e tentar chamar os zumbis ali. Tem um urso aqui. Vem. Beleza. Ai, radiação. Olha. Tá perto. Tô quase sem flechas. Vamos voltar pra casa? Vamos continuar a pegar madeira. Pegar madeira. Vambora. Tem mais madeira aqui? Não, só pedra mesmo. A gente vai precisar de pedra também agora porque... Pra fazer pistola, né? Eu não vou me afirar, eu não vou te ajudar. É. Nossa. Ah, a gente tem... A gente tem mais duas horas ainda mais ou menos. Duas horas do tempo do jogo. Ah, merda. Tô meio comprimido. Ah, aqui tem pedra aqui. Vamo. Vamo pro terreno aqui. Terreno aberto? Será? A gente arrisca? Ah, vamo voltar. Vamo voltar. Vamo voltar. Tem mais coisa pra fazer. Vamo voltar. Vamo brinca com isso, não. Né? Uhum. Temos uma... Temos uma carga perigosa aqui. What the fuck? Temos uma carga perigosa para elas também. Temos... Temos uma carga perigosa. Temos uma carga perigosa. Temos um atrola. Temos também na casa. Temos um atrola. Temos uma carga perigosa. Temos um atrola. Estou gravando Aiai falta armeamento, armeamento, armeamento falta uma pistola a gente vai se dar bem cara a gente vai poder sair dia seguinte Outro como é queastre um kit para quê? olnp não sei que quebrou o príncipe cara A gente pode começar a construir cara Aqui é um lugar tranquilo Tu não acha? Aqui não é dólar não Não é dólar não É dólar não O que que foi? O que que foi? Não 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 Eu já tenho isso cara Eu tenho ler Tu tem que ler eles cara Eu já tenho velho Meu Deus Vamos construir Temos madeira aqui cara Vamos fazer porta Temos como fazer porta também Qual o problema? Vai lá Vai lá Tosco O que é? O que é? O que é? O que é? Joga nas caixas velho Jogando pra mim aqui Meu Deus eu não tenho mais espaço no inventário Ah, é tudo bem Eu tenho que ver Vamos lá 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 é uma chagra, não se afugou a rocha se lhe derrubou a rocha se lhe derrubou a rocha pedra aqui vou deixar a calça aqui por enquanto temos duas woodshelters, eu vou ter que mudar para o não, espera aí tem que fazer porta de metal onde que está o metal? metal fragments, deixa a bala aqui deixa as balas aqui deixa esse aqui aqui é isso aí vai tem, tem metal aqui cara, é muito beleza é, vou fazer tudo que eu puder de woodplanks né 50 woodplanks 500 500 500 da 50 aí, então vou fazer foundation 4 nossa 4 ou 6 vou fazer 6 vou fazer 6 hein vou ter que trazer mais 500 madeiras não, fica aí, fica coletando até conseguir umas 1000 woodplanks, é, 1000 madeiras 1000 tem outro jeito aquelas casas eu estou te falando cara aquelas casas estão meio esquisitas velho porque olha, só para 6 foundations precisar de 500 madeiras e como duvido que seja um grupo coletando coisas mesmo sendo um grupo cara é difícil fazer isso tem que ser grupo grande aí, de 5 pessoas com vocês saindo todo mundo junto coletando todo mundo junto eu não vou ficar com isso na minha mão cara metal fragments acho que vai dar para fazer uma pistola agora peraí vou tentar fazer uma pistola aqui 9mm pistol 10 low quality metal low quality metal 10, estou preso de 20 low quality metal 20 vou fazer duas pistolas 10 12 12 12 12 a 사람들이 maluco aimana manière tudo é nosso Eu vou te dar uma olhada com a sua cabeça Eu vou te dar uma olhada Eu tenho duas pistolas aqui Vou guardar a base E eu vou te dar uma olhada E você vai te dar uma olhada É, eu vou te dar uma olhada É bom Vou te dar uma olhada Vou te dar uma olhada Split Moço Bom, agora eu recopro Aqui pistola, aqui No outro shelter Tem as balas Caraca, tu lagou tudo pra nós aqui O server está tremendo O server está tremendo de ti, cara Eu vou te dar uma olhada Vou fazer Vou fazer Flechas Preciso de madeira Vou pegar madeira aqui Trazer flechas Para sair de novo Caçar zumbis de manhã E depois a gente vê O que a gente pode fazer com isso Tem que coletar muita madeira Então dá pra gente Deixar tudo pronto e sair Construir a casa Subir o telhado Fechar a casa Tudo certinho Pra não ser Surpreise Dá pra fazer bastante Bastante flechas assim né 10, 20 30, 46 O que O que? Flash Eu vou fazer Eu vou fazer Vai se não tem que acabar de marcar onde Quase Aí O andamento tá bom hein galera O que vocês estão achando? Deixa aí nos comentários E não se esqueça de deixar seu like Pra ajudar da força aí Nessa série aí Todo dia é um vídeo E pra ajudar Da força no canal Valeu né E Acho que a gente vai ficar por aqui mesmo Agradeço a presença de todo mundo Aí E Dá tchau pra eles Frost Dá tchau pra eles É isso aí Tchau tchau Bitches Até o próximo vídeo galera Falou? É isso aí galera Vou ficar por aqui Vou pedir pra você deixar seu like Se você gostou do vídeo Se inscrever no canal se você não tá inscrito Não se esqueça de curtir minha página no Facebook Barra Sirius ABR E me seguir no Twitter Arroba Sirius ABR A gente se vê na próxima Valeu Falou Abraço do Sam Terminated Garçando É isso aí É isso aí jogue